Chico Alencar, líder do PSOL na Câmara dos Deputados. Eu entendo quem veja na redução da maioridade criminal no Brasil para os 16 anos um meio de se reduzir à violência, mas tenho convicção de que ela se agravaria. E por que isso? Porque o Brasil, que tem uma das menores idades infracionais do mundo, 12 anos, a partir daí, aquele jovem em conflito com a lei, aquela criança, aquele adolescente pode ser punido, é, sofrer medidas socioeducativas, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive a internação, que é um eufemínio para se falar da prisão. Mas essa redução significa colocar esses jovens no mesmo plano que os outros bandidos. E talvez se indagar a essa grande maioria, que é a favor da redução da maioridade, se ela considera que cadeia no Brasil recupera alguém, ela dirá na mesma proporção, de 80%, que considera que não. Ou seja, a gente estaria colocando mais jovens no isolamento, no abandono, nas garras da própria criminalidade. Além do mais, vejam só que terrível, o índice de mortes nas cadeias brasileiras é seis vezes maior do que aqui fora, do que na rua, onde já se mata muito. A polícia brasileira é a que mais morre e a que mais mata. Então, não é por essa medida tópica que a gente vai resolver o problema da violência. Daí, acharmos que deve-se manter essa maioridade de 18 anos e deve-se aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é esquecido. O problema do Brasil não é ter lei, é simplesmente não cumprir. Obrigado.